Eu vou morrer, eu vou morrer aí, sério. Ai, não, não. Ai, não, não. Mano. Vai, toma. Mano. Que? Cara, que incrível. Ai, não. Ai, não. Ai, gente. Vai tirar? Vai, eu vou botar a sua cor. Eu tava perto. Ai, gente, eu tô pensando. Ai, olha. Ai, carinho. O último momento É muito mais Não Não dá nada Eu nem lembro